salve salve galerinha já peguei pela metade aqui estão descendo aqui a serrinha de garapé que fala aqui não é garapé nós estamos no sentido são paulo então já é eu acho que é fala a gente fala assim né serrinha que é pesada que perde brumadinho minas gerais é brumadinho mesmo lá onde estourou aquela barragem lá é que essa serrinha que é pesada via sinuosa dá muito acidente é muito pó de minério lama em cima aí né então costuma dar muito acidente que também minas gerais rodovia fernão dias 381 no sentido são paulo dia 14 de dezembro de 2019 são meio dia e 18 temperatura de 28 graus eu gosto de falar assim que é para deixar registrado né o dia como que é o tempo aqui passa muito caçambeiro que puxa esses minérios aqui nessas minas aqui né então em minas gerais né tem aqui do lado que vem que vem que vem rasgando e desce com força viu e aí tá vazio aqui tá com enxerguido tá muito correndo e aí ó a rodovia se comunica 3 sinuoso à frente declive acentuado fiscalização eletrônica então você obedecendo que a rodovia está falando para você você vai ter uma grande chance de evitar acidentes isso aqui quando chove fica igual fica lá naquela região de tabirinto lá fica muito muito liso e hoje tá bom e é uma região que sempre chove viu e aí já viu né e aquela hipózita e barro em cima da pista da loma os cara da L é feio viu um L com bitrem não é nada bonito se vê olha aí como é que tá aí o asfalto todo arrebentado todo arrebentado isso aí é caminhão caminhão que tomba serra falo sempre começa a descer devagar e vai descendo ela toda devagarinho eu tô leve aqui eu tô nem frio tô usando só o frio motor aqui tô vazio né mas se pensar descer isso aqui com bitrem aí socado de peso aí de setenta e poucas toneladas aí não é fácil não viu o cara desce tenso não tem que ter freio bem regulado manutenção do veículo em dia descer com cuidado descer devagar não vá no embalo dos outros não galinha que acompanha para tomar o refogado lá na tua cabeça vai por você não perca o medo se você perder o medo você se mata na estrada viu tem que ser que nem ó tem cagão ser medroso medo de fazer curva medo de descer serra aí você evita mesmo assim ainda você tá sujeito a se envolver no acidente por causa dos outros né aí é tudo risco aí arranhado de ferro no asfalto é caminhão que tomba e vai arrastando então prestar atenção tomar cuidado serra não é brincadeira viu serra tem qualquer serra exige respeito e cuidado você tem que tomar cuidado mesmo e tem medo uns aqui do que respeitar a máquina respeitar seus limites respeitar a velocidade entender a sinalização entender que foi estudado cada placa de cada placa disso aí ó foi muito estudado em relevância também às vezes pelos acidentes que acontecem em determinados locais é aumentada né o tipo de sinalização e aí aí e 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 aí aqui você já sente o cheiro fortíssimo de lona de freio por causa dos veículos que desse utilizando meu muito hoje ainda temos veículos aí com retarda outros recursos de freio e aí mas antigamente você passava numa serra dessa aí ó ele chegava a ser afogado o cheiro de lona de freio e aí hoje temos uma tecnologia aí que é avançada né olha que lindo esse carro né corola aí vamos descendo aqui a serra mandar um abraço pros amigos lá de formiga e aqui perto olha o Bonfim aí ó Bonfim é capital da bucha né capital da bucha vegetal é aquela bucha gostosa de tomar banho né aí tem mato aí isso aí bucha vegetal é aqui em Bonfim viu aqui é a capital da bucha vegetal passando Brumadinho Rio Manso a exploração de minério é muito grande gente muito muito e a maioria disso vai pra fora viu Canadá China eles compram tudo eles reviram tudo essas esses morros aí ó em Minas feito então pessoal um abraço aí ó Itatiaçu Rio Manso limite aqui ó Minas Gerais descer uma serrinha aí um abraço aí fica pra pra todo mundo daqui e acompanhe vamos ter cuidado gente serra não é brincadeira serra curva estrada velocidade manter a distância ultrapassar isso com segurança fica ligado aí pra você ficar rodando um bom tempo nas estradas aí tá bom um abraço valeu pessoal tchau tchau